Quando ele voltar Livro espiritualista venda na Ler Livros Revistas Favelaria História de um mensageiro que vem da mesma faixa de luz de Jesus o qual o encontrará na faixa terrestre para ajudar a humanidade a se preparar para as mudanças da nova era Sua mensagem toca os corações e as feridas do ser humano ainda em fase de evolução Há mais de dois mil anos não havia velocidade da mídia que temos hoje sequer existia televisão, rádio, jornal ou internet Cristo falava a pequenos grupos em uma linguagem própria bem diferente da atualidade quando a comunicação é dirigida a diversos povos e milhares de pessoas com línguas distintas Portanto, o que diria esse mensageiro à aldeia global do século XXI? As palavras desse mensageiro do amor são para restaurar a fé em Deus e em nós mesmos Quem seria esse mensageiro? Ele é quem você acredita que ele é Rick Medeiros, o autor Editora Vida e Consciência 358 páginas No tamanho 14 por 21 Quando ele voltar Aqui estão os dados Você curtiu? Deixe seu like Me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas Inscreva-se no canal Acione o sininho Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo Aqui temos como você ir à livraria Na Fabrício Ambré, 335, em Limeira No final, temos duas miniaturas para você clicar São vídeos de palestras, cursos e estudos Que fizemos para os espíritas E playlist do canal para você escolher o próximo vídeo Obrigado! Obrigado! Obrigado!